Cenas de ciúme nunca mais Como eu te quero menina, ninguém do mundo te quer Se você vai eu te sigo, onde você estiver Se alguém te beija no rosto, se alguém te chama atenção Tem ciúme de tudo, vai ver que isso é paixão Não seja bobo, não tema, vamos quebrar as algemas Nosso amor é livre, sabe a direção Não seja bobo, não tema, vamos quebrar as algemas Eu te amo e só é teu meu coração Não, não fique assim tão magoado Não te quero assim tão calado Tão sozinho querendo me evitar Isso é coisa de quem se ama Qualquer coisa pra nós é um drama Eu prometo, pra sempre vou te amar Cenas de ciúme nunca mais 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 Vamos quebrar as algemas Cenas de ciúme nunca mais 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 Cenas de ciúme nunca mais